Vamos dar início às palestras do PSSL, que é o Programa Serpro de Software Livre. Meu nome é Paulo Gladson e a gente vai falar hoje sobre a nova versão do Demoselle, Demoselle 2.5, e um pouco sobre AngularJS. Até então, a versão do Demoselle que a gente tem, ele funciona com o paradigma JSF. A gente vai colocar alguns termos com o paradigma, por exemplo, mas na verdade é uma série de tecnologias que vão funcionar um pouco diferente do que já funciona hoje. Hoje a gente vai se planar sobre essas diferenças. Então a gente vai nomear paradigma JSF, para o que está sendo usado atualmente, e o paradigma REST é com a tecnologia de servidores web service com RESTful. Para ficar mais fácil a gente não ficar sempre explicando isso. Como é que acontece hoje na interação JSF? Toda gestão das conexões, da memória e toda representação da conexão do browser com o servidor é controlada pelo container. Ou seja, quando o cliente entra no browser e conecta uma aplicação, automaticamente no servidor ele aloca um espaço na memória, e dentro dessa memória ele tem uma série de árvores que ele mantém o estado, mantém informações sobre aquele cliente web que está acessando ele. Essa gestão, toda essa gestão, ela é bem complexa e ela não é muito escalável. Então você precisa sempre ter máquinas cada vez mais rápidas, para poder processar toda essa informação na memória. E toda a renderização da página, ela é feita no servidor. Ou seja, quando a gente vai lá e programa o XHTML, e você coloca lá as tags dizendo onde os valores vão ser substituídos pelo JSF, toda essa programação e toda essa transformação, ele faz, monta o HTML que vai ser visualizado e manda para o servidor, manda para a estação, para o cliente. Essa passagem de dados, ela é muito grande. Por quê? Porque vão todos os elementos da tela sendo recarregados a cada requisição. E no servidor, ele mantém uma árvore contendo todos os elementos da tela, para nos dar a aparência de quem está no browser, que é uma conexão contínua. Então ele guarda todos esses elementos, a cada requisição ele verifica o que é que mudou nos elementos, e toma as atitudes de acordo com a programação que foi feita no servidor. Então esse é o paradigma atual. Nesse novo paradigma, o que acontece? O servidor, ele vai ser um mero, ele vai processar somente as informações, e vai fazer o tratamento dessas informações, e mandá-las para o banco, ou para qualquer outro tipo de persistência, se houver. Mas ele não é mais responsável pela manutenção do estado da página, ele não é mais responsável pela renderização. Então como é que ocorre? O cliente, ele requisita no servidor, então ele vai pegar todas as páginas, o index e algumas outras coisas, os javascripts, vai descer para o cliente, e a cada nova página que ele precisa, ele pega um fragmento de HTML, ele pega as informações que vão ser injetadas nesse fragmento, e o cliente, que é o browser, o browser que vai fazer a renderização disso, usando um framework para isso. Existem vários, e o que a gente vai abordar hoje é a nossa experiência que a gente teve com o AngularJS. Com isso, a quantidade de informação que trafega, já dá o seu primeiro impacto. Por quê? Porque quando ele faz toda a renderização no servidor, e manda para o cliente, você vai ter a página final sendo enviada. Então, se você tiver uma lista lá com 100 pessoas, então ele vai mandar um HTML com a lista de 100 pessoas. Quando você usa esse paradigma, ele vai mandar um template, que vai ser essa lista, e um JSON com essas 100 pessoas, e o browser vai montar. Então, você tem uma redução muito grande da banda. Esse é o primeiro ponto positivo desse paradigma. O segundo ponto positivo é, ele não mantém mais sessão no servidor. Ou seja, cada vez que você pede ao servidor informação, ele abre uma sessão, busca no banco, ou na persistência que você preferir, trata essa informação da maneira que você definir que vai ser apresentada, monta um JSON e envia para o cliente. E acabou. O próprio container, ele não precisa mais alocar na memória, e ficar gerenciando todas essas informações em cadeia. Por quê? Porque essa já foi designada para o cliente. Então, a gente vai ter poder de processamento. Em vez de ter uma máquina muito grande para processar tudo isso, vai ser designado para as estações. Então, quando o Demozele 2.0 já estava em desenvolvimento, lá na equipe de Salvador, a gente pegou a versão beta e fizemos alguns experimentos em cima dessa arquitetura. Nós pedimos auxílio ao pessoal da SuperST, lá com o Wanderson e a Alcinea, e a gente fez alguns testes bem simples, só para a gente ter ideia do que é que vai mudar nessas duas arquiteturas. O hardware que a gente usou, a gente criou uma máquina virtual, com um processador e um giga de memória. Então, é uma máquina extremamente simples, só para a gente entender qual proporções de consumo que cada tecnologia vai ter. O que a gente vai testar? A gente testou o seguinte, uma tabela. Uma tabela com dez registros e dez colunas, e cada registro tendo a mesma quantidade de caracteres. Ou seja, a gente tentou fazer até o volume de dados ser praticamente igual nos dois experimentos. Claro que para a gente partir para um experimento muito mais profundo, a gente teria que montar um ambiente bem mais complexo. Mas, assim, não foi o caso desse primeiro estudo de caso. Isso é só para a gente ter um comparativo e começar a pensar nessa nova abordagem. O que a gente avaliou? Foi o tempo de resposta, com essa carga de usuários, quanto tempo o servidor consegue dar esse retorno, a partir de quanto já começa a dar reerro 500, o servidor para de responder, a taxa de processamento, consumo de rede e o consumo de processamento. Eu não sei se dá para vir na apresentação de vocês, mas é uma tabela simples, usando o Prime Face. É a própria estrutura que o Prime fornece. A gente não usou CSS. É o próprio Prime que fornece tudo isso. Então, são 10 colunas com 10 duplas. E aqui é a de HTML5, HTML5 REST. Que também é uma tabela com 10 registros, 10 linhas e 10 colunas. Dois botões, como tem no outro. E aqui é o resultado dos primeiros testes que nós fizemos. E como é que acontece o teste? O teste é lá no ST, eles têm toda uma estrutura de fazer teste, já tenho uma expertise há muitos anos com isso. Então, eles prepararam o seguinte teste. Seria disparado contra os servidores vários robôs que faziam simulando conexões simultâneas. Então, a gente fez com 50, 100, até 3 mil usuários. Então, 200, 1.000, 2.000 e 3.000 usuários. Apontando para o servidor com o REST e depois com o servidor com o JSF. Então, o que é que a gente pode ver aí? Em determinada fatia de tempo, a média de tempo de resposta foi essa que está sendo apresentada. Então, em REST, 1.000 usuários, ele teve um tempo de resposta de 1 milissegundo. os outros foi tão rápido que o próprio cálculo lá colocou como zero, mas existe um tempo, 100 milissegundos, 200 milissegundos, mas na hora de montar o gráfico, ele me apresentou como zero. Então, nessa configuração desse servidor, ele começa a estressar a partir de 2.000 usuários, que ele tem uma média de entrega de 3 segundos. Eu não sei se está cortando na tela de vocês, mas em JSF, ele começou a estressar com 50 usuários. E quando chegou a 1.000 usuários, o tempo médio de entrega da requisição estava em 22 segundos. Nessa máquina, um processador, 1 giga de memória. Por quê? Porque a gestão desses 1.000 usuários consumiu um tempo consideravelmente grande de processamento que o container tem que fazer toda essa gestão de cada usuário, de cada sessão e assim por diante. E aí, a gente começou a perceber que ele falhava em alguns pontos. Então, a gente buscou a partir de quanto tempo ele falha. Ou seja, o estresse chega a um ponto que ele começa a dar falha. E aí, a gente percebeu que o JSF começa a falhar com 1.000 usuários e já começa a partir de 1.000 usuários deu uma média de 6,6% de falhas em cima de todas as transações. Já no rest ele ficou com 1%. Mas o que mais interessa nesse tipo de teste é a degradação durante o tempo. Ou seja, quando passou para 2.000 e 3.000 a quantidade de erro foi menos degradante no rest que ele passou de 1, 2 e 4 e foi muito mais degradante no JSF que com 3.000 usuários ficou praticamente 40%, praticamente metade das requisições foram recusadas. porque não houve condições do container responder em tempo hábil. E aqui também muito interessante a taxa de processamento. Então, numa fatia de tempo na primeira opção 50 requests por exemplo era um valor fixo 50 requests e a cada vez que um request era respondido exigia um novo request e continuava constante a 50. Para demonstrar o que? Quanto ele suporta de resposta. Ou seja, no padrão RASH ele teve uma média de 2.000 operações por segundo que ele conseguiu responder em 50 concorrentes. Já o JSF ele teve ali a média de 150 a 157 para 50 concorrentes. E aí vem a degradação. com 1.000 usuários simultâneos enquanto o RASH respondia praticamente 1 por segundo dentro desses mil concorrentes o JSF só conseguia 93. Então é mais uma maneira de mostrar que ele é extremamente eficiente em retornar a informação. Durante os testes a gente observou principalmente a Alcineia que não necessariamente o sistema aparecia mais rápido porque aí vem outro paradigma quando você tira a responsabilidade do servidor de fazer a renderização e manter esse estado manter essa 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 gestão da web vamos dizer assim da conexão web você passa para o browser e aí vem da habilidade dos programadores de fazer com que o framework usado na parte visual ou angular ou qualquer outro que seja ele tem que ser altamente otimizado para fazer uma montagem de tela rápida guardar isso na memória esse impacto por mais que ele tenha respondido sei lá 200 vezes mais do que o normal a tela pode parecer muito mais lenta porque num padrão JSF se você tiver uma máquina extremamente potente do outro lado ele vai te responder isso em frações de segundos se você tiver um browser lento e uma programação ruim ele pode te responder em 10 milissegundos mil usuários e ele levar 2, 3 segundos para montar uma tela então a impressão para o usuário final pode ser que não seja tão rápida mas o nosso foco de análise é produção então como hoje o CERPRO tem muita produção e a produção é um dos nossos maiores nossa maior receita no CERPRO a gente está visando isso e aí vem a posteriori a qualificação das equipes de desenvolvimento para fazer um trabalho mais interessante desenvolver novas técnicas para melhorar a parte visual então em produção a gente está vendo aqui que a gente vai conseguir com uma máquina bem mais simples fazer o que hoje é feito com várias máquinas pesadas essa aqui é uma fotografia do servidor durante os testes vou agradecer aqui o Gosdal que criou o Gladsonic Server e o Gladsonic Server ele mapeou todo o processamento esses testes eles estão publicados no GitLab do CERPRO gitlab.cerpro se você for lá ctec lá dentro vai ter esse teste e cada teste cada bateria ele tem lá o hora, minuto, segundo que iniciou e hora, minuto, segundo terminou se você bater esse hora, minuto, segundo com o horário que está com o horário que está descrito aqui você vai ver em cada teste JSF e RASH qual a diferença de processamento e de rede isso a gente percebe muito 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 grande então por exemplo esse processamento você pega os processamentos em RASH e os processamentos em JSF e geralmente os picos são os mesmos entendeu por que? porque é exatamente vem casado tanto o consumo de processamento quanto banda nesse paradigma anterior e pro novo eu fiz essa comparação muito simplória ela pode ser muito mais explorada mas por cima há mil usuários simultâneos a gente tem essa diferença de 200 vezes 6 vezes 10 vezes em cima desse hardware é bem simples antes de a gente entrar no angular vou explicar um pouco sobre o JSF 2.5 o JSF o Demozele na verdade são vários um conjunto de implementações de JSR essas implementações a gente junta tudo no pacote e tem uma implementação própria do Demozele que faz a cola que é o que dá produtividade ao nosso trabalho é um é um crude são algumas funcionalidades de tratamento de erro e outras funcionalidades que o Demozele tem que possibilitam maior produtividade com o 2.5 foi adicionado no core do Demozele as JSR que tratam com o REST e foram feitas implementações de segurança e validação do JSON e algumas coisas que você teria que fazer na aplicação JS6 pura e já está implementado o Demozele para aumentar a produtividade por isso nessa versão vem essa cola a mais para projetos REST você pode fazer projeto JSF em 2.5 pode está lá já colocado você pode fazer misto pode não tem problema sua aplicação JSF hoje ela pode ter elementos de 2.5 se você conseguir migrar quando você migrar para 2.5 em alguns pontos você pode usar REST para fazer tabela você pode fazer essa mistura hoje como também você pode criar uma totalmente REST e usar outro paradigma ou então dependendo da tela algum caso de uso mais especial você consegue usar essas duas tecnologias juntas e o que acontece nós recebemos aqui em Curitiba um sistema chamado catálogo de tecnologia que ele foi iniciado pela equipe da CETEC de Salvador eles fizeram lá um protótipo funcional e caiu aqui para a gente para a gente realmente transformar num sistema de produção quando veio eles escolheram lá o AngularJS como a parte visual e foi uma grata surpresa porque a gente como a gente vem de Java puro e começa a entrar no mundo JavaScript é um pouco complicado principalmente que a gente já trabalha muito tempo com Java e passa por uma linguagem não tipada script é um mundo um pouco diferente do que a gente está acostumado e realmente é uma quebra de paradigma mas o Angular ele se mostrou sendo uma framework muito interessante inclusive a nossa curva de aprendizado foi muito pequena por quê? porque as implementações que ele traz ele já vem encapsulado e já vem solucionando algumas problemáticas que o JavaScript às vezes você tem que trabalhar muito para resolver claro que se você fizer um apanhado de JavaScript na internet buscando uma pequena solução para cada coisa você vai encontrar então você vai criar uma biblioteca com dezenas de JavaScript cada um para resolver um pequeno problema na sua aplicação você vai montar tranquilamente vai funcionar tão boa quanto o Angular ele te propõe que ele já traz um grande pacote disso pronto então você já tem a a nossa tão querida produtividade quando vai usar ele e o primeiro aspecto que a gente viu que é software livre ou seja é um projeto aberto está com código disponível apesar de ser filho de pai rico o Google está por trás as motivações do Google estar apoiando esse projeto é exatamente por conta desse teste que a gente fez produtividade então quanto quantas tecnologias adentrarem a esse paradigma novo você vai ter menos banda no mundo você vai ter menos processamento você vai ter a internet menos sufocada então uma das que eu vejo que o Google deve estar apostando nessas tecnologias é por isso e outras iniciativas que eles têm para fazer a internet mais segura mais rápida que também tem o interesse deles é uma framework que já tem uma evolução prevista e definida ela tem uma boa arquitetura ela trabalha com o conceito de single page application a ideia é você tem um HTML indexado HTML principal você nomeia uma parte do seu HTML dizendo que aquele é o content seu recheio e a partir daí ele tem uma série de mecanismos de rota que quando ele vai precisar você acessa por exemplo cadastro de produtos por exemplo ele ele vai ele traz o index e os javascripts na primeira na primeira conexão e todos os outros recursos que você for conectar ele puxa só o fragmento necessário para montar aquela tela e pega o JSON com os dados que vão ser renderizados e ele faz a renderização para você então todo esse mecanismo de rota de minificação ele já deixa isso pronto para você isso é bem interessante as páginas ficam muito mais rápidas e você consegue trabalhar com cache mais eficiente você pode cachear pontos da sua página você pode cachear até mesmo o próprio se você tem um JSON de uma tabela por exemplo estados que praticamente não muda então você pode cachear ela para quando ela vier a primeira vez e daí por diante toda a aplicação o próprio browser já armazena ele não precisa ficar verificando toda a vida então isso é muito interessante com poucas linhas de código você faz isso e já garante que esse dado não fique recorrente nas chamadas no caso do JSF por exemplo por mais que ele não vá ao banco se você renderizar uma página ele vai renderizar todos os estados naquela página e vai enviar para o cliente essa é um pouco da diferença você economiza no servidor indo buscar em banco mas você teria que fazer outras implementações no cliente para que não vá mais pegar no servidor o data bind data bind é excepcional quem já trabalhou com javascript já deve ter isso fácil mas quem não trabalhou é muito complexo você pegar um JSON que vem lá do servidor jogar isso num objeto que é um plain old object java object eu botei plain old javascript object jogar isso no objeto e depois jogar na tela mapear pegar os campos e manipular como a gente precisa manipular o two-way data bind que é o nome dessa funcionalidade tanto ele permite você criar o objeto direto da tela e ele já transformar em JSON e mandar para o servidor quanto pega o objeto do servidor e já te mostra na tela você já dá o nome do campo e ele já traz para você então isso é uma funcionalidade que eu achei muito interessante por quê? porque ainda temos a cabeça de Java Pojo e facilita muito nessa curva de aprendizagem você pode separar por controladores ou seja quando você vai criar os javascripts a gente vai tirar como a gente tira do servidor uma parte da manipulação local sai lá do seu ambiente servidor e vem para o ambiente da tela então você cria vários javascripts por negócio por exemplo então você tem um controlador de produto um controlador de cliente e nesse controlador você tem todo o javascript responsável por manipular aqueles dados nós sugerimos que as regras de negócio fiquem no servidor na camada de negócio no business e alguma coisa se você quiser definir como validação descer para o javascript as diretivas são é outra faceta dele ele permite você fazer o reaproveitamento de código bem mais fácil então ele permite você fazer algumas diretivas e essas diretivas em vários pontos da aplicação você executar a diretiva vamos dar um exemplo você quer por exemplo que quando o usuário estiver logado ele identifica que tem um usuário logado e você quer que ele retire uma div que tem lá uma informação importante ou então o contrário quando ele estiver deslogado essa div é retirada ele é capaz de retirar do dom ou seja ele não oculta a div ele na hora de renderizar ele tira do dom então por mais que a pessoa depois olhe lá o código mande ver o código ele não vai estar lá porque o próprio o próprio angular retira essa informação do dom e você pode retirar colocar ocultar deixar somente leitura e assim você manipula o dom muito mais fácil do que normalmente fazendo elementos aquelas coisas todas então as diretivas você faz a programação e lá na div você informa você abre e fecha a div em forma logged in por exemplo ou seja quando você estiver logado ela vai aparecer quando estiver logado na hora de montar o HTML final ele retira aquela div então são exemplos que você pode fazer de diretiva e essa diretiva vira uma funcionalidade da sua aplicação que pode ser usada em qualquer página localização ele tem um conceito de fazer localização também muito eficiente da aplicação para várias línguas não é muito o nosso caso mas isso é bem explorado em aplicações que tem âmbito internacional mundial quando você precisa passar um link quem já trabalhou com AJAX e informações dinâmicas fica um pouco complicado quando essas informações são processadas você precisa pegar essa informação de AJAX em alguns pontos da página então ele tem todo um facilitador para isso para fazer link para fazer qualquer outra coisa então esse deep linking é exatamente isso são esses facilitadores ele já vem com um conjunto de comunicação síncrona e assíncrona então é uma coisa que você tem que realmente escolher o peso que você quer dar se você realmente tem coisas que são necessárias para ser síncronas tem coisas que podem ser assíncronas aí a maturidade no desenvolvimento da aplicação vai mostrar o que é interessante e nas próximas versões do Demozele o JT7 JT8 já vem com muita coisa interessante sobre serviços assíncronos e síncronos então você vai ter mais facilitadores para ajudar nessa área que é bem interessante é altamente produtiva e muito complexa de ser mensurada ser dividida então assim vai muito na maturidade do desenvolvedor e da equipe de desenvolvimento escolher em que ponto da aplicação é síncrono que vale a pena ser assíncrono para deixar no ponto coerente de funcionamento ele trabalha muito bem com filtros muito fácil trabalhar com filtro você manda fazer um loop você dá poucos comandos e ele já faz filtro no loop então esses facilitadores para quem vai trabalhar lá com esse tipo de linguagem principalmente quem está chegando ele faz muito mais fácil o templates é o exemplo que eu falei você cria vários pedaços de HTML que ficam armazenados no servidor e de acordo com o que você for precisando ele pega só esse fragmento pega os dados e monta local isso propicia a componentização e ele é embutível injetável e testável que também é outro paradigma interessante para uma equipe principalmente para sistemas maiores ele tem já todo um framework ele é preparado para o framework de teste Karma ou qualquer outra para JavaScript e já tem essa preparação ele é injetável e embutível como é isso o embutível vamos supor que você tem sua aplicação lá padrão mas você quer que o JSF ele fique só num ponto lá vamos supor num div lá num quadrado e só aquele ponto você quer que o angular gerencie só aquele pedaço do seu código você consegue você diz que a partir daquela tag o que está ali dentro ele vai ser gerenciado pelo angular esta aplicação vai funcionar usando o framework que você quiser o JSF você consegue misturar as coisas então ele é embutível você pode ou fazer a aplicação completa usando ele ou você pode usar pequenos fragmentos ou vários pontos com vários mini sistemas em angular funcionando na página você diz que essa parte é essa parte é outra e você consegue fazer essa gestão tranquilamente durante a pesquisa que a gente fez a gente estudou a tecnologia para poder fazer o repasse e a gente viu que ela é bem interessante então a gente se deparou com um ambiente de desenvolvimento por que um ambiente é importante porque ele vai facilitar a equipe a superar alguns problemas comuns eu não sei se vocês são tão velhinhos quanto eu mas quando a gente programava lá em JSP puro ou então aplicações struts e anteriores a gente ia e buscava as bibliotecas juntava todos os jars de uma pasta e a aplicação ia funcionando e de repente dava um problema você não sabia por que porque um um jar da versão do hibernate não era compatível com um jar da versão fulano de tal e aí veio o maven que o maven nos ajuda com isso a gente manda importar uma dependência e ele verifica as dependências transientes que são daquela versão então da mesma forma existem programas que fazem isso com o javascript quando você vai buscar um javascript para colocar na sua aplicação se você usar esse ambiente de desenvolvimento ele vai puxar um javascript que está compatível com todos os javascripts que você já está usando isso eu acho fundamental no processo de qualidade de desenvolvimento de uma aplicação que ela tenha esse cuidado que ela seja que você não tenha surpresas se você faz versões divergentes provavelmente quando estiver em produção alguém vai fazer alguma ação que é exatamente o que está incompatível é impressionante como isso acontece a lei de morfo funcionando então o que esses três caras fazem eles funcionam em conjunto como um maven mais avançado então o yoeman ele esse carinha do chapéu ele ajuda a gente construir templates de aplicação então quando você quer criar uma aplicação você vai lá instala o node.js na sua estação o node.js vai ser o impulsionador de tudo e você instala esse cara e você bota yo angular e ele vai criar um template de uma aplicação angular para você já com toda a estrutura necessária para essa aplicação estar funcional e depois que ele cria tudo isso você começa sua aplicação cria lá suas telas e ele tem um processo de build e o que esse processo de build faz ele vai fazer algumas tarefas que eu coloquei aqui são apenas algumas mas são extremamente essenciais que eu vou explicar para vocês quando você quer adicionar alguma dependência nova você usa o bower você coloca lá bower calendar e ele vai trazer várias opções de calendários para você quer um angular calendar você vai lá bota o angular calendar e ele vai trazer aquela versão compatível então ele faz o gerenciamento de dependências e o grunt o que ele vai fazer ele vai quando você dá grunt serve por exemplo ele levanta um servidor http onde você vai poder interagir com sua aplicação sem precisar levantar ela no container ele é muito rápido e prático para desenvolvimento então você vai lá dar grunt serve ele levanta uma aplicação na porta 3000 se não me engano e aí você consegue manipular sua aplicação bem mais rápido aí depois antes de fazer um build e mandar para um servidor de aplicação em tempo de desenvolvimento eu acho essencial esse tipo de ferramenta então ele é responsável por levantar servidor fazer teste unitário e fazer o build e o que acontece no build então lembra-se que para cada serviço para cada negócio a gente cria um JS então a gente vai criar um JS que vai manipular chama controller lá tem todas as manipulações que a gente vai precisar do negócio a gente vai criar um JS service que é o JS que vai pegar lá que vai executar o servidor restful get post passando alguns parâmetros então já tem dois JS para cada caso de uso por exemplo então em uma aplicação grande você vai ter 20 30 JS em uma aplicação só isso além de ser complexo você expõe algumas coisas que você coloca lá dentro do seu código e quando você gera build ele pega esses 30 JS que você criou ele vai minificar ou seja ele vai pegar alguns pontos do seu JavaScript e vai transformar em variáveis de uma letra A, B, C, D então o seu JavaScript vai ficar menor ele vai concatenar todos os JavaScript num arquivo só então depois que você compila sua aplicação sua aplicação vai ter um JavaScript por que? porque isso é rápido isso não consome banda isso protege um pouco seu código não totalmente mas protege por que? porque ele minifica seu código e ele anglifica fazendo um neologismo de palavras inglês e português ele enfeia seu código quando ele faz isso ele pega certos parâmetros que estão lá no seu JavaScript transforma em letras únicas A, B, D transforma aquele seu JavaScript de menor depois compacta e une no arquivo só tá e ele faz uma cdnificação a cdnificação que é isso não sei se vocês conhecem esse termo cdn é quando você distribui os recursos da sua aplicação como imagens JavaScript e outras em vários servidores pelo mundo e quando alguém da China por exemplo vai acessar a sua aplicação ele o cdn identifica que o servidor mais próximo dele é lá em Taiwan e aí ele pega as imagens e os recursos de um servidor mais próximo do que um servidor maior então ele consegue distribuir sua aplicação em vários pontos e se algum desses pontos caírem ele pega o recurso do próximo mais próximo e assim por diante então a cdnificação é importante quando você distribui aplicações grandes e com muitos recursos como imagens e tal e pode até ser que o CERPRO venha um dia a ser o cdn do governo federal por exemplo guardando vários recursos aqui aqui dentro do próprio CERPRO e as aplicações que estão em outros clientes possam usar o CERPRO de apoio alguma coisa do tipo outra coisa muito interessante dele que eu achei fantástica é que você monta seu html então você usa imagens grandes você bota imagens só que quando ele vai aparecer no seu html ele está lá 100% e a imagem está lá 5MB mas como você está fazendo isso se você mandar essa informação para o browser sua imagem de 5MB e o browser vai ter que reduzir além do processamento do browser você usou banda ele identifica e redimensiona a imagem que vai mandar então você recebe a imagem redimensionada 100% para ser colocada naquele ponto então também outra economia de banda então você pega ele melhora o que já está bom então quando você pega uma aplicação básica html 5 com todos os javascripts com todo aquele ambiente e você passa por esse ambiente de desenvolvimento de build ele pega toda aquela facilidade de menor consumo de banda e ainda enxuga isso ele ainda fica menor então isso é bem interessante nessa 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 nova abordagem já que você vai usar partir para usar esse novo paradigma partir para usar com essas ferramentas essas ferramentas são do angular não são são ferramentas que trabalham com javascripts e tem outras implementações de javascripts que usam a gente está dizendo que o demoselli vai trabalhar com javascripts não você pode escolher qualquer framework e como ele foi interessante o suficiente deu uma curva de aprendizagem muito interessante no nosso projeto do catálogo tecnologia permitiu que a gente viesse demonstrar para as equipes porque ele vai trazer coisas interessantes vamos lá facilitadores o angular ele tem algumas algumas facetas que são interessantes então tem dois projetos um é o ionic o que é não sei se vocês conhecem o projeto cordova o projeto cordova ele ele tenta fazer aplicações funcionarem em diversas plataformas para celular e como é que ele acontece ele é um web view apenas um web view e você coloca sua seu html lá dentro e você publica como se fosse um programa de cada plataforma então quando você publica nele você publica para android ele vai gerar um apk de android e vai funcionar no seu celular ele é um web view e nesse web view ele tem todo um funcionamento de html ali html5 então ele pode persistir local ele pode usar banco ele vai usar sua câmera ele vai usar seu gps então a aplicação ficou muito mais rica e ele tem praticamente as mesmas funcionalidades de uma aplicação nativa com algumas limitações é claro se fosse melhor ninguém fazia mais nativa mas se você tem uma aplicação quer distribuir e essa aplicação ela pode ser portada não tenha nada que seja extremamente específico de cada ambiente você pode fazer isso e ele acessa o Ionic ele traz uma interface de cada plataforma então quando você pede a câmera para ele ele interpreta para aquela plataforma e te traz a câmera GPS armazenamento local e assim por diante então é uma plataforma excelente que o seu programa ele pode ser embarcado em aplicações para celular e funcionar stand alone ou funcionar buscando informação na internet e assim por diante é uma excelente oportunidade para quem quer entrar na área mobile e quer usar esse tipo de proposta existe outra também muito interessante que ele faz a mesma coisa do Ionic sendo que para Windows e Linux ou seja você quer uma aplicação desktop existem mecanismos que criam em cima do Chromium e do Chrome projeto aberto de browser projeto livre de browser do Google em cima do Chrome ele abre um web template dentro desse web template você coloca a sua aplicação então para o usuário ele vai lá e instala como se fosse um programa do desktop ou um executável ou via PTGET alguma coisa do tipo e ele vai abrir esse browser só que vai estar a sua aplicação rodando ali dentro e você pode persistir local você pode fazer todo o processamento que o HTML5 permite inclusive sincronizar fora ele verifica se tem conexão e se pode sincronizar com fora então também é uma opção interessante quem quer fazer aplicações desktop e web e usar o mesmo paradigma para as duas e para quem quer fazer prototipação então é excelente também porque ele como você pode gravar muito fácil local os dados você pode criar criar várias telas mocadas ali para demonstrar como é que vai funcionar a aplicação e na verdade é tudo HTML HTML5 local não precisa realmente se implementar todos os serviços do servidor então para a prototipação tem se demonstrado uma aplicação bem interessante e para finalizar que o tempo já está estourado a gente encontra lá no gitlab.cerp o ctec esse material do teste o catálogo de tecnologia esses testes estão publicados lá no você encontra lá estão publicados nesse endereço lá no portal da SuperST o catálogo está sendo finalizado e vamos disponibilizá-los numa biblioteca aberta provavelmente no portal de software público porque esse projeto pode servir de referência futuramente para outras pessoas que estão assistindo no SISL por enquanto está só interno no SERP quem quiser o projeto quiser contato você pode entrar em contato comigo o Paulo ou com o Clóvis que também está por dentro do projeto e que ajudou a fazer essa apresentação muito obrigado a todos alguém tem alguma dúvida temos aí uns dois minutinhos sobre esse paradigma REST e angular vamos tirar só a parte do REST usar só a parte do REST como que tem a compatibilidade dele com os navegadores se a gente vai fazer uma aplicação usando REST porque com o JSCF usa muito Ajax que troca XML e como que é você usando JSON e REST como é essa compatibilidade com os navegadores atuais seja Firefox Chrome Internet Explorer Beleza Seguinte todo o browser que estiver pronto para o HTML5 ele já vai rodar bacana porque no fundo no fundo é HTML5 então tudo que ele vai usar está dentro da referência HTML5 alguns browsers que tem um motor próprio de JavaScript ele pode dar uma diferença no momento de construir como a gente sabe que até mesmo por mais que a gente mande o JSF mande para alguns browsers como o IE são browsers que não seguem os padrões da W3C então algumas coisas não funcionam 100% neles mas com a evolução dos browsers para HTML5 eu vejo que existe uma certa as próprias empresas que desenvolvem eles estão tentando fazer os seus browsers funcionarem completamente nessa linguagem porque quem está fora não vai aproveitar todo o mecanismo da internet então é 100% compatível com HTML5 se o browser for compatível vai rodar e o desempenho depende do do mecanismo de interpretação do JavaScript deles aí vai ter uma diferença para cada browser tá o Google tem o próprio os outros eu não sei direito o IE é muito menos mas o Firefox 100% tranquilo pode usar nele que vai dar certo então então